Fala pessoal, muito boa noite! Hoje dia 9 de junho de 2019, começa mais um estudo de domingo. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. Hoje a gente vai falar um pouco da semana que passou, um pouco da próxima semana e principalmente o que tem para treidar nessa próxima semana. E já de antemão agradecer muito aos mineiros que tiveram no meu curso esse final de semana. Um grande abraço a todos, foi muito bom estar aí, conversar com vocês e desejo sucesso a todos. Adorei estar aí, tomara que logo logo a gente volte aí para falar um pouco mais de mercado, fechado? Bom, então vamos lá, vamos começar. A gente teve aí uma semana de pouca volatilidade, de mercado muito de lado, a gente tinha poucas operações que a gente tinha programado para fazer. Apenas uma deu entrada, que foi Qualicorp, que terminou no mesmo ponto que a gente deu entrada, ou seja, foi uma semana que não evoluiu muito bem. Mas a gente teve, apesar de não estar num ponto de resistência, muita coisa evoluindo, principalmente do setor de construção civil e de energia elétrica. E o mercado passou a consolidar numa região em que isso não vale nada, é bom dizer, mas que eu estou achando que ele vai acabar rompendo para cima. E olha só, nos últimos quatro meses eu fui o mais pessimista de todos, dos que eu conversei. Mas dessa vez eu estou achando que ele vai acabar rompendo para cima, não é por nada, é porque eu olho para o Ibovespa e vejo ele respeitando a minha estratégia e quase dando compra, qualquer alta que ele tiver na segunda-feira quase dando compra numa região de resistência que a gente se der compra imagina que vai ser rompida, tá? O que que isso muda? Nada, né? Eu achar que vai dar compra não significa que a gente vai agora relaxar na nossa gerenciamento de risco ou ser agressivo pra caramba porque a gente acha que vai dar compra, né? Não muda muita coisa. Da mesma forma que quando eu achava que ia cair, a gente só falou de compra e infelizmente deu certo, agora eu acho que vai subir, a gente vai continuar com o tom moderado falando de compra, né? O tom mais agressivo vem só a partir do rompimento da resistência que a gente, todo mundo sabe qual é, até o cachorro que está lá ali assistindo o estúdio domingo sabe que é os 100 mil pontos, tá? A partir daí que a gente consegue ser um pouco mais agressivo. Mas, pelo menos o gráfico está mais bonito do que esteve nas últimas semanas. Se vai romper ou não, pouco importa, eu não sei dizer, eu não tenho poder de prever o futuro. Eu espero, só que rompa, tá? Tomara que rompa, tá? Então, vou parar de falar um pouco aqui, vamos mostrar o gráfico. Eu quero começar falando exatamente do gráfico do Ibovespa, porque eu estou achando ele bonito. Quero dar uma passada nos ativos que eu separei para a semana, mais uma vez, não são muitos, porque eu continuo achando que a gente, aliás, como achei nos últimos quatro meses, né? Que a gente precisa de um tom mais moderado do que um tom agressivo para esse momento, que é um momento de consolidação. A gente vai dar uma passada pelas blue chips e, a partir daí, é torcer para que a semana seja espetacular, com muita volatilidade e muitos trades para fazer, fechado? Então, vamos lá, vamos começar olhando o gráfico. Perfeito, né? Esse aqui é o nosso ilustríssimo Ibovespa, né? Por que a gente fala tanto numa região de resistência, né? Porque se a gente for observar e pegar a partir desse topo aqui, né? Olha só quantas vezes, né? Essa região foi uma região... Eu vou colocar exatamente nos 100 mil pontos para não parecer que esse rompimento aqui é importante, porque, na minha opinião, não é, né? Mas olha só, esse topo é um ponto de resistência, já foi rompido, esse ponto é um ponto de resistência e está por lá, depois a gente tem esse ponto um pouco mais acima, esse ponto um pouco mais acima, esse ponto na mesma região. Quer dizer, essa região aqui entre 97 e 800, que a gente parou aí na sexta-feira, tá? E até os 100 mil pontos é uma região onde a gente tem umas 4, 5 resistências, né? Perfeito. A gente já entende isso, diferente de outras semanas, né? De semanas anteriores, aqui nesse miolo, onde a gente tinha muitos ativos olhando para baixo, muitos ativos olhando para alto, para cima, né? Cara, essa semana no meu estudo não tem nada, quase nada olhando para baixo, né? A maioria dos ativos está olhando para cima, isso é bom, né? Significa que a maior parte dos ativos está em tendência de alta ou tentando retornar para a tendência de alta, tá? Além disso, uma estratégia que eu gosto bastante e que eu chamo de estratégia de rompimento de resistência fala o seguinte, tá? Que quando você tem uma perna de alta, tá? Como a gente teve no Ibovespa nos últimos momentos, né? Que foi exatamente essa perna de alta aqui que a gente teve, tá? É interessante a gente esperar uma consolidação de pelo menos oito candles e se depois disso o mercado romper para cima, a gente pode pensar numa compra, tá? E aí eu olho para o Ibovespa, né? E por que eu falo que ele está dando um sinal de compra para mim? Porque a gente tem exatamente essa condição, né? Ele ficou, fez uma perna de alta, vindo aqui até de um rompimento de dois dias aqui de uma linha de tendência e agora tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete candles andando de lado ou seja, se a gente tiver uma segunda-feira positiva, isso aqui vai romper para cima e se fosse, sei lá, Petrobras, se fosse Vale, se fosse Itaú, se fosse, enfim, qualquer ativo dos que eu opero eu estaria falando em compra, tá? E apesar de saber que o Ibovespa está num ponto de resistência esse seria um sinal de que, quem sabe, a gente poderia até romper esses 100 mil pontos e ir embora André, então vamos trazer o dinheiro da renda fixa que ficou por lá durante o tempo para a gente colocar todo o dinheiro e começar a operar que nem se fosse o mercado em tendência? Não, ainda não, né? Eu vou esperar ainda e acho que é muito interessante esperar o rompimento dos 100 mil pontos Agora, nunca nesses quatro meses eu achei que era tão mais provável o rompimento dos 100 mil pontos do que voltar a cair do que estou achando agora Não é porque tem gente falando que vai aprovar a reforma Isso até ajuda, né? Mas é porque nunca o gráfico teve tão bonito para romper os 100 mil pontos como está agora com os ativos mais importantes do Ibovespa início de movimento com os bancos início de movimento com outros ativos muito representativos do Ibovespa início de movimento ou seja, tomara que a gente tenha esse rompimento Por que eu quero que ele aconteça? Bom, primeiro que eu prefiro que o mercado suba eu acho que tem mais dinheiro para ganhar não é porque eu sou o Zé Comprinha eu só acho que tem mais dinheiro para ganhar se ele subir E segundo porque neste momento os principais ativos que movem o Ibovespa estão com cara de romper resistência e se embora então é mais fácil achar que você vai romper os 100 mil pontos e se romper, ótimo A gente no estúdio de domingo de hoje continua sendo moderado e se de repente romper a gente faz um estúdio de domingo especial durante a semana para falar eventualmente de mais operações Bom, não é à toa que os ativos que o Ibovespa o Ibovespa acaba sendo reflexo da maioria dos ativos então se o Ibovespa faz uma perna de alta e consolida por 8 candles como é que está a maioria dos ativos? Fazendo uma perna de alta e consolidando por 8 candles Infelizmente alguns desses ativos foram-se embora sem esperar a gente que eu falo olha que babaquice como é que vai embora sem esperar o nosso sinal? Vou dar um exemplo equatorial olha só que bonito ele já estava aqui primeiro já tinha feito veio na região de médias móveis lateralizou deu sinal de compra e aí consolidou por 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles e já está subindo superando inclusive esse topo anterior ou amanhã se tiver uma outra alta superando o topo anterior não vou me adiantar e pegar isso aqui deixa eu dar só mais um exemplo JSLG3 olha só que bonito é um ativo também que consolida no topo 1, 2, 3, 4 no quinto quedo eu já rompe o topo e parece que vai se embora então tem muita coisa se adiantando e já indo se embora talvez eu pudesse dar mais exemplos tem vários MRVE3 num setor que eu gosto bastante que é o setor de opa ela pagou dividendo então mudou os pontos aqui deixa eu colocar aqui no lugar que é o setor de construção civil adoro 1, 2, 3, 4, 5 não respeitou minha estratégia no sexto o candle não quis esperar os oito já começou a subir e aí se a gente for olhar a gente tem aí pelo menos uns 20 ativos que na quinta e na sexta-feira se adiantaram ao rompimento e foram se embora tá bom que aí se embora vai tá eu não vou desistir da minha estratégia porque sei que é ir embora antes do tempo né eu vou acabar estudando mais e procurando o que respeita a minha estratégia tá e aí eu achei muitos ativos que tem uma condição muito parecida com o Ibovespa um só ativo que eu vou repetir da semana passada que é um ativo que tem menor liquidez que é um ativo aí que a gente tem que tomar inclusive um cuidado na hora de fazer indicação alertando vocês que é um ativo de menor liquidez e portanto deve ser tradeado com menor quantidade de capital que é exatamente que é exatamente Kepler ela não tá 8 quendals andando de lado ela tá 80 quendals andando de lado perfeito tá vivendo um momento de consolidação porém se romper 18, 19, 22 eu entendo que tem uma boa possibilidade de compra com stop abaixo de 18, 13 uma saída parcial em 20, 30 e um alvo de gerenciamento de risco de 1 para 3 em 22 reais e 47 para esse ativo e aí eu falo para os que fazem os meus cursos né a gente aliás atendendo a pedidos né que pediram para que eu falasse especificasse no estudo de domingo qual das estratégias que a gente ensina nos cursos eu estaria usando né então para esse ativo a gente utilizaria a operação de rompimento de topo aliás como para praticamente todos aí o único adendo e asterisco enorme é que esse ativo tem uma menor liquidez e portanto precisa ser treinado também com menor capital tá bom então esse aqui é da semana passada continua para essa semana vamos o primeiro ativo dessa semana né a gente tem aí Petro e Tube a gente ficou durante muito tempo sem falar no papel olha cuidado olha difícil quando ela rompeu essa linha de tendência nos 60 minutos olha dá para comprar mas é só nos 60 minutos né ligando esse topo esse topo esse topo e aqui ó rompeu esse topo perfeito agora ela consolidou aqui nessa região ela está 1 2 3 4 5 6 7 candles andando de lado então na segunda-feira quando abrir ela vai abrir o oitavo candle em consolidação se cair dane-se não tem o que fazer com ela deixa para os outros não atende a nossa estratégia e se subir vai ser o oitavo candle em consolidação se romper 3741 eu entendo que tem uma boa possibilidade de compra com stop abaixo de 34,19 saída parcial em 36,63 e uma saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 39,08 tá bom? essa seria seguindo as nossas estratégias uma operação de rompimento de topo tá? rompimento de resistência mesmo caso de GNDi3 tá? então a gente tem um ativo que fez uma perna de alta e agora lateralizou né? 1 2 3 4 5 6 7 8 na segunda-feira vai abrir o nono candle se romper a região de 41,95 eu entendo que tem uma boa possibilidade de compra com stop abaixo de 39,48 uma saída parcial em 44,42 e um alvo de gerenciamento de risco 3 para 1 de 49,37 reais de centavos mesma coisa né? assim como o Ibovespa assim como o Kepler assim como o Itube essa seria uma operação de rompimento de resistência tá? mais uma Happy Vida tá? Happy V3 vamos lá o ativo fez uma perna gigantesca de alta né? linda linha de tendência de baixa rompeu uma linha de tendência né? olha só que bonito né? ganhou corpo consolidou deu compra consolidou de novo e tá aí andando de lado a pelo menos vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mais de 8 candles né? então quando isso acontece a gente começa a observar o rompimento do topo que pra mim o ponto mais importante é 37,82 para pensar numa compra com stop abaixo de 35,85 saída parcial em 39,80 e um alvo de gerenciamento de risco 3 para 1 aqui em 43,75 mais uma operação exatamente igual a Ibovespa ou seja aqui faríamos uma operação de rompimento de topo tá? 1, 2, 3, 4 3 novos e 1 da semana passada vamos então pro quinto ativo L-CAN 3 vamos lá L-CAN 3 é um ativo que já está em tendência de alta há algum tempo corrigiu nas médias deu uma compra e agora lateralizou de novo essa lateralização tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles na segunda-feira amanhã abre o nono se romper 45,79 eu entendo que tem uma boa possibilidade de compra com a saída parcial em 48,39 uma saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 53,58 stop abaixo de 43,20 reais também seria uma operação de rompimento de topo e para finalizar a gente tem R-A-D-L-T com zoom esse ativo com zoom do jeito que está e nem parece um ativo legal não dá nem para entender muito bem o que eu estou tentando fazer mas olha só quando você tira o zoom a gente não fica até emocionado olha só hoje como eu falei ontem hoje eu fiz o curso lá em Belo Horizonte e a gente deu exemplos de rompimento de suporte rompimento de resistência reversão de tendência um monte de coisa e por algum motivo né eu não 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 me atentei a essa linha de tendência que a R-A-D-L tinha e aí eu comecei a estudar aqui em casa e percebi que ela estava lá rompendo a linha de tendência eu entendo que o ponto bonito para se entrar era exatamente na sexta-feira quando ela rompeu tá essa região aqui de 71-03 tá mas não adianta ser profeta do passado né é até mais fácil de acertar né porque aí você chega no final do dia e diz o que vai acontecer no dia anterior então é até mais fácil né mas eu prefiro apostar na probabilidade do que tentar adivinhar o futuro mesmo que seja o futuro que acontece no passado como muita gente faz né então eu prefiro entender que o seguinte cara quando eu tenho uma rompendo uma linha de tendência tão expressiva né e tão importante como essa de R-A-D-L né uma linha de tendência que tem aí um ano e meio quase é muito mais provável que o ativo continue subindo que retorne a partir daí então eu sempre vou tentar mesmo tendo que pagar um pouco mais porque a compra já aconteceu a 50 centavos atrás tá bom então ao pessoal de Belo Horizonte essa aqui a gente não estudou mas porque a gente não viu mas tá linda né a todo mundo a todo o resto eu entendo que tem uma boa possibilidade de compra no rompimento de 71 e 55 com stop abaixo de 68 e 52 é um stop ainda barato pra caramba tá geralmente os nossos stops tem entre em média 5 e 6% uma saída parcial em 74 e 52 uma saída final em 80 e 52 na verdade uma saída de gerenciamento risco 3 para 1 em 80 reais e 52 centavos tá bom em relação às blue chips a gente já falou de Itaú né mas vamos dar uma olhada em Vale 3 Vale 3 respeitando também uma linha de tendência ficar de olho com ela quem sabe essa semana a gente nesse rompimento aqui de 51 51 e 20 consegue uma operação de compra enquanto estiver abaixo a gente não tem o que fazer de YouTube a gente já falou BBDC 4 é muito parecida com o YouTube só que ela já rompeu essa região que era o ponto de resistência não firmou acima então é uma ou outra ou o YouTube ou o BBDC eu preferia a YouTube torço aí para que não só a YouTube mas que ela suba também se você tiver posicionado talvez um stop abaixo de 36 reais já seja o suficiente para manter a operação BBAS 3 dos 3 bancos é a que está talvez tenha subido mais forte nos últimos dias mas é que tem um gráfico mais esquisito então eu prefiro YouTube ou BBDC BBAS também tem um gráfico parecido mas seria a terceira escolha dos bancos tá GGBR né e os eminas são aqueles trades malucos não dá para vender porque não dá para comprar porque a tendência é de baixo não dá para vender porque quando corrige estopa quem vendeu então eu prefiro ficar de fora que é o mesmo caso de os eminas né que eu falei para vocês semana passada puxa como eu queria vender os eminas abaixo de 8,13 olha lá quem vendeu já tomou stop né porque rompeu o topo ou seja não dá para comprar porque a tendência é de baixo não dá para vender porque quando corrige sobe 10% num dia né então é melhor ficar de fora do que tentar a operação porém tem um cara aqui que se chama CSNA3 que a gente fez duas operações com ele já esse ano tá a primeira no rompimento de 10,50 quando rompeu uma tendência que vinha de muitos anos atrás e deu uma belíssima operação e há três semanas atrás aqui nesse mesmo estudo de domingo né quando ela rompeu essa região o alvo estava aqui em cima felizmente chegou esse cara aqui está numa região de suporte e se romper essa região de 17,12 pode dar uma nova compra eu só acho que tá cedo demais para pensar nessa nova compra André você não viu essa compra eu vi é uma operação de correção nas médias como eu gosto de fazer mas como apesar de achar que o preço vai passar dos 100 mil pontos e vai-se embora o preço não fez isso ainda então eu prefiro ser mais comedido se isso aí subir 20% eu vou falar para quem pegou cara eu peguei uma de 50% e uma de 20% então eu estou com 70% você chegou agora e não vem contar a história para cima de mim tá certo mas eu vou torcer para esperar um pouco mais quem sabe até terça quarta-feira porque aí fica um gráfico nos 60 minutos mais fácil de eu olhar para ele e falar cara isso realmente está parecendo com algo que vai subir de novo e não é só um lapso qualquer desse ativo que é tão difícil de operar por conta da volatilidade ou seja eu vou esperar mais uns 2 3 dias mas vale a pena ficar de olho nela quem sabe para a semana ainda saia alguma coisa em CSNA tá então por excesso dizê-lo eu não vou fazer indicação nela por enquanto André eu acho que vai bombar beleza fique atento com essa região de 1715 acho que 1715 1720 acho que acima disso pode dar uma boa oportunidade de compra tá e para finalizar Ambev sendo Ambev andando de lado ficando aí de trabalhando dentro de ponto de suporte resistência num lugar onde eu não quero fazer nada tá certo dor de cabeça eu já tenho demais torcendo para o Flamengo vou ficar comprado ou vendido em Ambev Deus me livre tá certo então vamos lá esse negócio de ser otimista ou pessimista eu não sou pessimista porque o meu pai falava que nunca vi um pessimista rico tá certo mas eu gosto de ficar otimista e pessimista eu lembro para o gráfico quer dizer não é nem pessimista achar que vai subir ou cair eu sou sempre otimista se eu acho que vai cair eu vendo se eu acho que vai subir eu compro eu estou achando o gráfico muito bonito não sei se estou enganado e se vai subir ou não tanto faz tá eu espero que suba se eu tivesse que torcer para alguma coisa para a gente romper a resistência 100 mil pontos quem sabe além de mercado subindo e a gente ganhando dinheiro com compra na verdade vocês com compra eu com as minhas indicações de compra me tornando um analista quem sabe mais relevante no futuro mas principalmente a economia melhorando e o país indo para frente mais emprego mais gente aí realizando seus sonhos tá certo bom desejo a todos uma excelente semana deixa eu falar um pouco da minha agenda todos os dias às 9 da manhã no Bom Dia Mercado a partir das 10 da manhã também na sala de análise da Rico ficarei nessa semana poucos dias à tarde tem algumas gravações de alguns conteúdos para fazer mas pela manhã estarei aí praticamente todos os dias na Rico com exceção de sexta-feira sexta-feira eu estou indo viajar para Vitória tem mais uma versão aí do Estratégia e Time por lá no final de semana que vem se você é de lá não viu ainda o escopo do curso e está querendo aprender dá uma olhada primeiro link na descrição do vídeo se eu não me engano ainda tem 8 vagas para esse curso então se quiser participar dá uma olhada se gostar do link se gostar da descrição do vídeo do curso vai ser um prazer encontrar com vocês por aí fechado? um abraço pessoal excelente semana a todo mundo e até domingo que vem se Deus quiser em mais um Estúdio Domingo e até domingo que vem